Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa comemoração de 20 anos da Rede Sentinela. Eu sou Cássia Rangel Fernandes, sou gerente-geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária vinculada aqui à quinta diretoria da Anvisa. Gostaria então de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, a todos os nossos colaboradores da rede, aos nossos servidores da Anvisa, e dizer que hoje pela manhã nós iniciamos com uma palestra e agora à tarde nós vamos ter então a participação dos membros da rede, a participação de hospitais, de representantes de hospitais que vão trazer um pouco do relato de experiência, de como tem sido essa participação na Rede Sentinela e vamos ter também toda a experiência da Rede Sentinela com o RNI, com o Registro Nacional de Implantes. Então, não vou me prolongar, que a gente começou um pouquinho atrasado, mas vou passar a palavra então para a Dolly e reforçando aqui a imensa satisfação que está nessa data tão especial de comemorar aí os 20 anos da Rede Sentinela, que é aí um instrumento aí, uma ferramenta que traz grande valor aí para a vigilância pós-mercado, aqui no âmbito da vigilância sanitária. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cássia. Gostaria de agradecer a todos os presentes que estão nos assistindo, nos assistindo pela manhã e que estão hoje assistindo, e a todas as instituições que estão aqui para colaborar conosco com esse processo de discussão, estender a toda a diretoria, a toda a equipe da diretoria, das Com e da Gegemon como um todo, o agradecimento da gente poder estar juntos, mesmo que virtualmente, para discutir um pouco e trocar as experiências. A gente vai fazer hoje à tarde dois momentos. O primeiro momento teremos a apresentação, relato de participação na Rede Sentinela da instituição Funfarm, hospital de base de São José do Rio Preto, com a apresentação da Luana Laís Femina, e o relato de participação da Cleli Veronese, que vai estar representando o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu vou apresentar a Luana, que vai fazer a primeira apresentação. A Luana é enfermeira, mestre em enfermagem pela FAMESP, é especialista em controle de infecção pela Unifesp e de qualidade e segurança pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, ela é gerente de risco da Funfarm e coordenadora da Rebaraensp, que é a Associação para a Segurança do Paciente de São José do Rio Preto. Muito obrigada, Luana, pela sua presença. Você está com a palavra. Olá, boa tarde. Queria agradecer o convite de estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo, Luana. Pode colocar em módulo de apresentação. Foi? Está aparecendo. Coloque em módulo de apresentação e pode iniciar. Tudo bem. E agora foi? Ok. Então, vou falar um pouquinho do nosso relato da participação da Rede Sentinela. Para essa apresentação, a gente fez toda uma busca aqui na instituição, desde a nossa adesão. Antes, vou falar um pouco de como a gente é organizado aqui, para vocês conhecerem um pouco a nossa instituição. Então, a Funfarm, ela compreende o hospital de base, que é um hospital geral, o hospital da criança e maternidade e o ambulatório de especialidades. Além disso, a gente é um hospital escola da FAMERP. Aqui são algumas fotos para vocês conhecerem. Então, logo acima tem a entrada do nosso hospital, o ambulatório geral de especialidades, o colorido é o hospital da criança e maternidade, uma foto de uma UTI nossa, de uma enfermaria, da nossa central de esterilização de materiais e da nossa câmara hiperbárica. Onde a gente se localiza? A gente fica no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Nós somos referências para 102 municípios e mais de 2 milhões de habitantes. E a gente responde para a DRS 15. Qual que é o nosso perfil? Nós temos 8.288 colaboradores, incluindo os médicos. Temos 945 leitos de internação, 227 leitos de UTI, 38 salas cirúrgicas, 4 salas cirúrgicas de oftalmo. Temos atendimentos realizados, 1.202.000, mais ou menos, atendimentos ao ano. A maioria dos nossos atendimentos é pelo SUS, né? A gente é um hospital privado filantrópico, mas com a maioria de atendimento pelo SUS. E como começou a nossa relação com a rede Sentinela? E aí a gente foi atrás de todos os registros que a gente tinha, tirei até algumas fotos para ilustrar um pouquinho do nosso crescimento junto à rede Sentinela. Então, a implantação da gerência de risco, ela foi programada em 2001, junto com o surgimento da rede Sentinela em 2002, né? Então, foi algo que veio ao encontro. Na época, eram integrantes da gerência de risco, setor de pontas, farmácia, a hemoterapia, a engenharia clínica. Então, nesse planejamento aqui que eu achei um dos nossos cadernos, mostra a questão de implantar essa gerência de risco, estimular a parte da vigilância sanitária hospitalar, elaborar relatórios, realizar palestras, oficinas relacionadas ao tempo. Então, a composição inicial era essa, um enfermeiro do hemocentro, um médico infectologista, um enfermeiro de hotelaria, uma farmacêutica, um engenheiro e um gerente de pontas. Nessa primeira adesão, o que foi realizado junto com o hospital? Um plano de gerenciamento de resíduos, um programa de qualidade e manutenção de equipamentos, uma reestruturação do sistema de dispensa de medicamentos e materiais, criação de estratégias de notificação de produtos de saúde e adesão em pesquisas. E foi bem interessante a gente fazer esse levantamento, porque essa reestruturação do sistema de dispensa de medicamentos e materiais, quando eu vi que estava relacionado a reino do sentinelo, eu falei que bacana, que é algo que ocorreu. Então, a gente fazia dispensação por setor, depois de toda essa formação, começou a ser dispensadas essas medicações por nome de paciente, com dupla checagem, padronização de dispensação de kits de curativo. Então, toda uma reestruturação de uma medicação segura. Então, aqui é só uma fotinho desse relatório, que tem um pouco de como foi esse desenvolvimento dessa atividade. E no início, a nossa adesão ao sistema, a rede sentinela, era muito voltada também à queixa de materiais e medicamentos. Hoje, a gente tem essa ampliação da relação da cultura da segurança, mas nos registros, o que a gente encontra? Apesar de ter esse trabalho aí junto com a farmácia, a maior parte era relacionada com as queixas técnicas. E aqui vai mostrar o primeiro fluxograma de notificação. Então, essa notificação era enviada, a gerência de risco avaliava, como era relacionada a materiais e medicamentos, o setor de contas recebia, repassava com o almoxarifado e a questão da notificação aí para a Anvisa. E aí foi evoluindo o nosso trabalho junto com a rede, a participação dos encontros. Tivemos a implantação do grupo de segurança de enfermagem em 2009. Então, esse grupo, ele surgiu antes da questão do núcleo de segurança do paciente. E esse grupo, ele era dividido em subgrupos e cada subgrupo tinha uma meta. Então, tinha um relacionado à higiene de mãos, um relacionado à identificação de paciente e a prática de enfermagem. Então, aqui um desenho, uma foto de um dos primeiros POPs que a gente realizou junto com esse grupo, que o objetivo era rever esses documentos também, relacionados à segurança do paciente. E, junto com a rede, a gente tinha os relatórios mensais das notificações. Eu deixei essa figura aqui, ocorrência notificadas da gerência de risco nos últimos três meses de 2011. Então, basicamente, era tecnovigilância, farmacovigilância e hemovigilância. E por mês, cinco de tecno, uma de emo, três de emo, aliás, não chegava ali a dez notificações por mês, né? E todo um trabalho que foi realizando, de capacitação, informando que poderia ser notificado. Em 2013, é extinto esse nosso grupo de segurança de enfermagem entre o núcleo de segurança do paciente, né? Conforme a legislação, sendo ele multiprofissional. E aí, a gente foi no encontro da Rede Sentinela, na época eu era da CCIH, e a gente participou desse encontro da Rede Sentinela, e depois desse encontro de 2013, nós trouxemos duas ideias que a gente implantou, e está até hoje no hospital, que é a questão do checklist para passagem de catéter venoso central, né? Onde é conferido toda a questão de segurança, de antissepsia, de degenermação de mãos, de uso de ufiaçom nessa passagem de catéter, números de tentativas de punção. E a gente também implementou, depois desse encontro da Rede, uma dupla checagem de hemoterápicos. A partir de 2013, então, todas as nossas instalações de hemoterápicos, ela é realizada em duas pessoas. Então, foi após esse encontro da Rede, debatendo com outros serviços, e numa atividade que era para a gente pensar em duas ações que a gente poderia implantar no nosso hospital. Tivemos essas ações publicadas aí, nossas experiências da Rede Sentinela. Em 2014, nós implantamos aqui no hospital um sistema de notificação, tiramos os papéis, e começamos a utilizar a Intranet. E aí, começa a vir um pouquinho os tipos de notificação. Então, a gente para um pouco de notificar só a Tecno, Hemo e Fármaco, e começa a notificar queda, extubação, começa a ter opções, né, que auxiliem essa notificação com formulários mais voltados a esses tipos de incidentes. Então, aqui é uma foto da nossa antiga Intranet, né, e está lá minha, por exemplo, está circulada aí a de tecno-vigilância, mas tinha os eventos adversos a medicamentos, e para baixo tinha a questão dos outros incidentes também. Em 2017, foi um ano que a gente participou ativamente com várias aulas relacionadas, né, às nossas experiências aqui de segurança. Foi uma semana toda que a gente realizou. Essa é a foto de uma reportagem que a gente trouxe aqui no nosso jornal interno sobre a questão de terapia nutricional, mas na época também eu apresentei de CCIH, a gente apresentou de farmácia também. Em 2017, também teve a reestruturação aqui do nosso setor, porque a qualidade uniu-se à gerência de risco, e a gente formou o setor de qualidade e segurança. E aí, a nossa formação inicial era um coordenador, uma enfermeira da qualidade, uma enfermeira gerente de risco, e um auxiliar administrativo. E aí, eu entro na gerência de risco, né, em 2017, que foi o primeiro encontro que eu participei da gerência da Rede Sentinela enquanto gerente de risco. E nessa época, em 2018, a gente já participava, já tinha as aulas da Rede Sentinela transmitidas aqui semanalmente, e essas duas aqui eu deixei com carinho, por conta que ela auxiliou muito essa de cultura de segurança, e essa de ferramentas para gestão de riscos, porque a gente começou a ampliar um pouco a visão da gerência de risco, pensando na pesquisa de cultura de segurança, e a utilização de ferramentas para a gente conseguir uma análise mais padronizada dos incidentes. em 2018, a gente implantou junto também com a Rede Sentinela, o Sugar Tools, né, que é os métodos de gatilho para a gente levantar as reações adversas a medicamentos. Tivemos a oportunidade de apresentar no encontro presencial da Rede Sentinela, virtualmente, na forma também aí de pôster. Em 2019, a gente, com uma maturidade um pouco melhor, implantamos um software para o registro das notificações e tratativas, né, então aqui está um pouquinho da foto do nosso software, onde a pessoa realiza a notificação, nós categorizamos por ele, encaminhamos e fazemos toda a tratativa, né, que fica de uma forma rastreável. Apesar de a gente ter adquirido em 2019, a gente está usando ele de forma plena mesmo há dois meses. Em 2020, tivemos várias experiências de compartilhamento junto à Rede Sentinela sobre o COVID. Foi muito importante, principalmente os grupos que a gente tem, de WhatsApp, e-mails, porque era tudo muito novo, então a Rede Sentinela se uniu muito, né, para a gente estar compartilhando essas experiências. Aplicamos pela primeira vez a cultura de segurança, né, o questionário, com base de toda essa formação que a gente teve, troca de experiências. E agora, em 2022, né, o setor da... é o setor de qualidade e segurança, diretamente na gerência de risco, que é a foto aí de baixo. A gente tem dois enfermeiros hoje, um farmacêutico, um auxiliar administrativo, um residente multiprofissional, então, com uma gestante emprestada, porque ela é da hemodinâmica, então, precisou sair da área da assistência. E a foto de cima é a foto de toda a nossa equipe da qualidade completa. Só para encerrar, mostrar um pouquinho da evolução das nossas notificações. Eu só trouxe de 2019 para cá, mas a gente tinha, em média, 4.697 notificações ano. 2022, no mês passado, a gente fechou com 16.856 notificações. Então, a gente está tendo, em média, 1.800 notificações mês. Quais foram os avanços que a gente resume, então, da participação da rede Sentinela? Todo o processo de estruturação das notificações alternativas, a gente não teria essa experiência se não fosse essa troca de informações. Os fluxos de padronização, despadronização de materiais, com indicadores que a gente consegue controlar. Todo o crescimento em relação à segurança do paciente, à cultura de segurança, e à interação entre os outros serviços e essas trocas de experiências. E a gente fica com alguns desafios também, né? Mesmo com toda essa participação, aqui, internamente, a gente tem muitos desafios ainda. A questão do Disclosure Cultura Justa ainda é muito difícil, a gente tem implementado, mas temos dificuldades. Aumentar o número de notificações do Notivisa, hoje a gente não consegue realizar todas as notificações no Notivisa que a gente recebe, o RNI, que a Tássia vai falar depois um pouco, fortalecimento das notificações de tecnovigilância, melhorar a comunicação entre os profissionais, implantar de uma forma ativa a biovigilância. É isso, queria agradecer o convite e deixar o meu contato. Muito obrigada, Luana. Lembrando, a gente vai ter agora a apresentação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que será feito pela Clenic, e eu acho que eu atrapalhei um pouquinho, a gente vai ter a apresentação da Clenic e passarei para a moderação da Maria Glória Vicente, que é a gerente substituta de tecnovigilância, que vai moderar a apresentação das três instituições com relação a avanços, desafios e perspectivas da implantação do RNI. Vou apresentar a Clenic primeiro, agradecer ao Hospital da Clínica, toda a equipe, na pessoa da Ana Paula e da Clenic Veronesi. A Clenic vai apresentar para a gente o relato de toda a participação da instituição na Rede Sentinela. A Clenic, ela está desde o início de todo esse processo. A Clenic, ela é mestre em Medicina Interna e Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Paraná, farmacêutica pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Engenharia da Qualidade pela PUC do Paraná, qualidade e segurança ao cuidado ao paciente pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. No HC, ela trabalha desde 1990, atualmente coordenadora de controle de qualidade e núcleo interno do setor de farmácia hospitalar. Trabalha com a farmacovigilância do HC e a gestora de segurança do nosso sistema de notificação. Muito obrigada, Clenic. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. É um prazer poder fazer parte dessa comemoração. Então, aí, para marcar, né, tipo, a história que foi construída pela Anvisa e pelas instituições, eu faço parte do processo que antecedeu a entrada do hospital à rede Sentinela e depois, posteriormente, eu fui, fiquei sempre muito próximo da época que ainda era piloto, depois projeto e depois fazendo parte da rede. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a apresentação. A gente fez aqui uma apresentação na forma de um vídeo para dar ideia do tamanho da nossa instituição. desculpa. Desculpa. O que é isso? três, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Temos comitê de ética desde 1997, ética em pesquisa. A Anvisa foi criada em 1999 e daí a Rede Sentinela, o projeto do Hospital Sentinela em 2002. Só para dar uma ideia do que a gente, qual que era a nossa estrutura antes da gente entrar para a rede. Então, como que era monitorada a qualidade dentro da nossa instituição? Nós tínhamos notificações sem uma sistemática definida, exceto a hemovigilância. A hemovigilância já tinha um sistema de notificação por escrito e que depois nós viemos a nos apropriar desse mecanismo que eles utilizavam para nós também fazer as notificações para a Rede Sentinela. Os problemas, eles eram reportados diretamente para os serviços envolvidos. Problemas com medicamentos eram dirigidos para a farmácia, problemas com produtos para a saúde para o almoxarifado, equipamento, engenharia clínica e problemas com sangue para o banco de sangue. As suspeitas de desvio de qualidade de medicamento eram tratadas diretamente com os fabricantes. Só problemas mais graves a gente discutia com a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, aquela que coubesse. Isso porque nós já tínhamos um sistema dentro da instituição que é um setor de controle de qualidade desde 1992. Então, é muito forte a questão envolvendo a avaliação da qualidade dos medicamentos na nossa instituição há bastante tempo. Então, isso favoreceu bastante quando a gente entrou na rede para a gente poder compartilhar esses dados todos. Então, chegamos na rede. Então, no começo, a rede tinha um sistema que era o Sysnap, Sysnaps para notificação, então, que antecedeu o Notivisa. Para a gente situar, quando começou o programa da Rede Sentinela, a OMS estava lançando as informações sobre segurança do paciente, Aliança Mundial, e isso fez com que fosse trazido para dentro da rede Sentinela toda essa lógica de segurança do paciente. Então, a questão da vigilância pós-comercialização, ela estava bem presente, já vindo com uma leitura mais ampliada do que nós precisávamos para cuidar dos nossos pacientes. O Notivisa, em 2006, fez toda a diferença quando a gente pensou na forma de estruturação da notificação, facilitou a forma de notificação. Por mais que a gente ainda tenha dificuldades com o processo de notificação dentro do Notivisa, no começo ele veio substituir um sistema que ficou mais robusto. Mas, como qualquer sistema, é uma construção que, ao longo do tempo, ele foi aprimorado e que resolve muitos problemas. Em 2010, nós construímos aqui na instituição a residência multiprofissional. Essa residência veio ampliar algumas questões envolvendo vários profissionais que eles vieram a contribuir na cultura da instituição e na cultura que nós ajudamos a formar nesses profissionais. Em 2011, quando deixa de existir o projeto Hospital Sentinela e que a gente passa a fazer parte da rede, coincide com o ano que a gente foi acreditado pela ONA. E isso fez toda uma lógica e uma diferença a gente ter participado da rede Sentinela, que era um momento de muito envolvimento de todas as equipes, uma época de efervescência das coisas que aconteciam aqui, muitos treinamentos, todo mundo muito comprometido e foi um momento bem importante e bom para a instituição. Quando chegou, então, em 2013, a portaria que instituiu todo o programa de segurança do paciente no Brasil, Brasil, a nossa instituição já trabalhava as questões envolvendo a segurança do paciente há bastante tempo. Então, isso fez com que os nossos processos se tornassem mais robustos e isso veio a agregar mais valor ao que foi conquistado. A nossa instituição aderiu à rede da EBSER em 2014 e, com isso, a gente teve algumas modificações na nossa estrutura administrativa. E, em 2016, a instituição disponibilizou o VigiOSP, que é um programa de notificação que a rede EBSER tem e que ele veio daí a substituir as nossas notificações que até então eram por escrito. O Vigimed, então, em 2019, quando ele chegou, ele também acho que trouxe aí um grande ganho de qualidade para as notificações de farmacovigilância. Então, quando eu penso aí como que foi a nossa estrutura inicial lá em 2002, a estruturação da gerência de risco, ela veio junto com a qualificação de uma equipe para tentar dar suporte às investigações que iriam ser decorrentes das notificações. Então, a nossa equipe participou dos treinamentos iniciais lá com a Anvisa para serem qualificados. Os nossos gerentes de risco, eles participaram de todos os encontros de gerente de risco que foram oferecidos pela Anvisa. A gente definiu, então, um mecanismo de notificação nessa fase inicial e que foi semelhante lá ao que a hemovigilância já tinha construído. Foi feito um treinamento no campo, então, nós íamos para os andares para treinar as equipes, então, foi bem no corpo a corpo a forma de divulgação e treinamento. Então, se construiu uma marca bastante forte da rede Sentinela na instituição. Todo mundo se sentia muito honrado de fazer parte desse projeto, então, e isso estimulou bastante as notificações e a forma de leitura do que a gente estava construindo. Esse aqui é o modelo da notificação e é onde eram depositadas as notificações. Então, esse local, ele é próximo do hall de entrada, onde ficam os elevadores. Então, é onde normalmente as pessoas passam para entrar ou para sair do hospital. Então, esse era o local destinado para fazer o depósito das notificações, quem quisesse que ela fosse confidencial ou podia deixar nos andares para ela ser recolhida ou enviada para, num outro momento, para o gerente de risco. Era o local também que a gente fazia a divulgação do programa dos Sentinelas em ação, nesse mesmo espaço. O que a fase de projeto contribuiu na nossa instituição? Então, a gente tem que lembrar que lá em 2002, os recursos eram um pouquinho diferentes do que a gente tem hoje disponíveis de tecnologias e de facilidades para a aquisição de algumas coisas que hoje está mais fácil, considerando que nós estamos na rede EBSER. Então, ele contribuiu muito com a contratação de estagiários para a gente buscar as notificações, para contribuir nos treinamentos, compra de equipamentos e materiais de apoio, impressão de materiais educativos e de apoio, eventos educativos, palestras, simpósios, congressos, tudo isso foi estimulado e a contribuição do projeto ampliou bastante essas ações. Foram realizadas algumas pesquisas de inefetividade terapêutica, de interação medicamentosa, também com contribuição desse patrocínio financeiro aí do PNUD. Essa pesquisa de interação medicamentosa, ela chegou a ser premiada como prêmio do uso racional de medicamentos. Ela foi premiada, levou o primeiro lugar nesse evento e foi uma grande satisfação isso ter acontecido. A participação, então, na sequência enquanto rede, então, os encontros de gerente de risco a gente sempre presente, as capacitações de saúde baseada em evidência e simulação realística, a gente chegou a formar mais ou menos mais que 200 profissionais participaram desses cursos. E eu posso dizer que esses cursos, nessas 200 ou mais pessoas que foram treinadas, a gente tem que pensar que para essas foi uma mudança do curso da história, porque ele faz você ter um outro tipo de percepção a partir do momento que você recebe essa formação. Então, eu acho que essa contribuição, assim, ela é decisiva na formação dos profissionais. Os sentinelas em ação, o mecanismo que a gente usava aqui para tentar chegar próximo e ser mais efetivo àquela apresentação que estava acontecendo, a gente fazia reuniões dirigidas. Então, se o tema envolvia infecção hospitalar, a gente aproximava o tema de quem trabalhava com infecção hospitalar. Se a questão era dirigida mais para a tecnovigilância, a gente aproximava para esses profissionais terem acesso a essas reuniões. E dessa forma que a gente foi construindo as informações e a estruturação de formação dos nossos profissionais. O sistema de notificação, ele está institucionalizado. Nós temos já uma rotina de investigação bem estabelecida e envio para a Anvisa desses dados. Esse sistema de notificação, como ele está informatizado, que é o VigiOSP, ele trouxe grandes vantagens para a gente ter mais facilidade de ter acesso e de você notificar em qualquer momento, qualquer incidente que possa acontecer. Então, na nossa instituição, a gente não dá nem para comparar com a colega que apresentou anteriormente o número de notificações, mas a gente gera em torno de umas 4 mil notificações que nós temos aproximadamente por ano. Eu não apresentei números aqui, porque eu achei que era mais importante a gente fazer uma discussão ampliada de algumas questões do que me ater quanto que de fato implicou a entrada na rede ou algum sistema ou outro na amplificação dessas notificações. Então, como que era a expectativa quando chegou o programa do Hospital Sentinela? A expectativa inicial, eu então trabalhava com o controle de qualidade de medicamentos, diretamente observando problemas acontecendo o tempo todo, a gente imaginava que ia melhorar com a olhada dos produtos assim, pegando elevador. que os produtos iriam se tornar seguros também na mesma velocidade. Entretanto, é aquela questão que às vezes as nossas expectativas são acima do que se pode fazer. Nós subimos uma escada. Então, ao longo desse tempo de 20 anos, a gente tem construído isso no dia a dia. E o que a gente pode dizer é que essa construção vem acontecendo. O que aconteceu, então, pós essa entrada na rede Sentinela? A gente viu algumas ações locais sendo iluminadas. A gente começou a ser respeitado em relação a algumas questões que a gente apontava que aconteciam com problemas com qualidade de alguns produtos. Então, a partir do momento que a gente passou a fazer parte da rede, a visibilidade do que a gente identificava tomou outra proporção. O fabricante se preocupava quando eu dizia que tinha algum problema com algum medicamento para ele ter alguma iniciativa. E não simplesmente me dar a resposta de não, isso só acontece no hospital de vocês. Então, isso fez toda a diferença quando a gente pensa na qualidade. Ele propiciou novas possibilidades e maior desenvolvimento. A gente já tinha muita proximidade com fornecedores, principalmente de medicamentos. Quando a gente entrou na rede, isso foi ampliado. Então, por muitas ocasiões, os fornecedores mais pontualmente relacionados a medicamentos mandavam produtos para a gente avaliar a embalagem, fazer sugestões de melhoria, questões que ficam próximas de quem está utilizando o medicamento. E isso, eu acho que foi uma grande vantagem e a gente está fazendo parte da rede. E nós, de fato, se a gente for observar o curso da história, nós temos hoje produtos melhores e mais seguros. Algumas dessas evoluções têm a ver com a questão da tecnologia, de tudo que foi implementado e tem a ver com a estruturação de legislação que a gente vem construindo ao longo do tempo. Algumas modificações fazem com que nós simplesmente mudemos o curso da história. Então, se a gente lembrar que antes da RDC 45, no Brasil se permitia soluções parenterais de grande volume em sistema aberto e que ela veio para dividir as águas, quando eu olho os resultados que a gente tinha antes da introdução do sistema fechado para a administração de soluções parenterais de grande volume na instituição, o sistema fechado fez mudar completamente o perfil de qualidade daqueles produtos. É claro que quando você tem uma mudança de um perfil, quando eu tenho outras embalagens em sistema fechado, a gente viu vários modelos acontecendo e que alguns são melhores que os outros, aí é uma nova jornada para a gente melhorar os próximos produtos que estão chegando. Mas nós avançamos muito com essas legislações, que daí tornaram algumas coisas muito mais seguras. Os desafios agora, então, para a gente pensar no futuro. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar em construir uma cultura de segurança sólida para o paciente. Quando eu falo isso, parece que eu estou sendo redundante em algumas coisas, mas quando eu falo em construir uma cultura sólida, e eu coloco ali a foto da Anvisa, a foto do HC, ela tem a ver que nós temos que internalizar algumas coisas entre todos os entes, entre todos os profissionais. Então, quando eu pensar em uma legislação, quando eu pensar em alguma questão, isso vira na cabeça em primeiro ponto. E isso a gente também conseguir estender e contaminar os outros, os outros entes. A gente às vezes constrói algumas coisas, eu vou dar um exemplo aqui, e eu não quero, é só um exemplo, não é uma crítica. Quando nós tivemos vários problemas com segurança de medicamentos, de desvios de medicamentos distribuídos pelo governo federal, houve uma mobilização para se pensar num caminho para tornar mais segura a distribuição e diminuir desvios. Quando se pensou nisso, foi construída uma embalagem que identificava que o medicamento era da rede. Só que ele tornou todos os medicamentos com as mesmas embalagens. E isso trouxe um risco à segurança do paciente. Então, talvez a gente precise sempre pensar em questões que são um pouco mais ousadas para a gente conseguir resolver alguns problemas. Porque às vezes a gente consegue resolver um, mas cria outro em uma outra lógica. Uma outra questão que eu tenho me preocupado bastante, quando a gente pensa em tornar os produtos mais seguros, eu penso lá nós utilizando medicamento. Aqui na nossa instituição, a gente chega a fracionar 200 mil unidades de medicamentos. Então, pense, são 200 mil oportunidades de erro. Eu tenho que retrabalhar o medicamento que a indústria disponibiliza para identificá-lo, para mim poder distribuir em dose individual na instituição. Então, no futuro, a gente tem que pensar que a indústria precisa trabalhar também a favor das instituições hospitalares. Quando nós pensamos que eu compro uma embalagem com 500 comprimidos que está escrito uso hospitalar, a gente tinha que pensar que essa embalagem tinha que ser qualificada para entrar nessa instituição. Esses comprimidos deviam ser pré-identificados para facilitar a rastreabilidade e eu não ter que colocar uma etiqueta nele para fazer isso acontecer. A questão que envolve as embalagens semelhantes nas instituições, a gente tem que pensar que todo mundo está tendo que reprocessar. Então, a gente precisa encontrar um caminho. Quando eu falo a gente, é nós, hospitais, e nós, Anvisa, nós, Ministério da Saúde, precisamos encontrar um caminho que, de fato, a gente consiga mudar o curso da história como a gente fez com as soluções parenterais de grande volume. A gente precisa de algumas coisas que talvez sejam um caminho mais longo, que a gente demore para construir, mas a gente tem que pensar nele para a gente poder chegar um pouco mais longe. E a questão mais importante é de a gente nunca desistir, porque tem algumas coisas que, às vezes, a gente quer jogar toalha, porque a gente parece que tenta atingir alguns objetivos e fica meio frustrado. Então, o nunca desistir tem que fazer parte no nosso dia a dia, sempre a gente trabalhando para tentar trazer a segurança e a qualidade para próximo de nós. Eu só queria pedir desculpas aqui por ter tocado mais na questão que envolve medicamentos no pós-comercialização. Isso é porque eu puxei a sardinha para o meu lado aqui, porque, teoricamente, eu sou farmacêutica e trabalho muito próximo a disso. Mas tudo que eu falei em relação a medicamentos, ele se estende para os outros produtos. Aqui está do lado o nome dos nossos gerentes de risco que construíram essa história. Então, o doutor Marcelo Cozendei, a Luciana Liege, a Denise e a Ana Herman são enfermeiras, a Luciana é engenheira, o Marcelo, médico e eu, farmacêutico. Então, nós mesclamos já os gerentes de risco em várias profissões. muito obrigado pela oportunidade e é um prazer fazer parte dessa história. Muito obrigada. Muito obrigada, Cleny. É muito enriquecedor essa experiência do HC, que é uma instituição de peso. a universidade tem história e o Hospital das Clínicas segue toda essa história. Vamos passar agora os comentários das duas instituições posteriormente podem ser feitos via chat. Vamos passar agora para a parte da experiência da RNI. Eu vou apresentar as três instituições e vou passar a moderação para a Glória. Eu só vou pedir que, como a gente passou um pouco do tempo previsto nessas apresentações muito ricas, que as apresentações de RNIs se resumam à questão do RNI, já que são de instituições que já foram apresentadas para a gente. Eu vou apresentar, fazer a apresentação mais resumida da Tássia Maria Pestilho, que é pós-graduada em farmácia clínica e que vai estar representando a experiência do hospital de base da Funfarm de São José do Rio Preto. Posteriormente, a Ana Paula Herman, que é doutora e mestra em enfermagem, especialista em gestão, é atual gerente de risco da Rede Sentinela, do HC do Paraná, e é chefe da Unidade de Gestão de Risco Assistencial. E, posteriormente, a Ludmila Moreira Farias, que é gerente de risco, é responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente do Instituto Doutor José Frotas. Então, eu passo agora a moderação dessa parte para a Maria Glória Vicente, que é enfermeira, atual gerente substituta, está na tecno-vigilância desde 2005. Acredito que antes na assistência, já tem todo esse trabalho. Então, muito obrigada, Glória, pela sua presença. Eu fico agora no suporte de perguntas e respostas. Obrigada, Glória. Obrigada pelo convite. A gente agradece o nome da gerência, do Instituto de Segurança, da GTEC. Foi a nossa gerência que a gente esteve à frente da coordenação, vamos dizer assim, de uma etapa final do RMI, que foi quando a gente realmente concluiu o desenvolvimento desse sistema e deu início para o processo de implantação, implementação. a gente tem um carinho especial porque é um sistema que a gente tem uma expectativa que ele nos dê muitas respostas e talvez seja a nossa experiência e monitoramento ativo. A tecno-vigilância hoje a gente está, o nosso sistema é muito mais passivo, então a gente trabalha basicamente a partir das notificações e o RMI, ele na verdade, ele é um processo ativo mesmo. Então a gente vai tentar identificar qual é o comportamento desses produtos ao longo da sua vida, vamos dizer assim, ciclo de vida a partir do momento em que ele é implantado no paciente. Bom, a gente tem três hospitais aqui que vão apresentar suas experiências, a escolha, acho que ficou muito feliz, a escolha dos hospitais, porque a gente tem serviços em três momentos e com participações diferentes nesse processo de desenvolvimento e implantação do RMI. Então o HC da Universidade Federal do Paraná é um serviço que participou com a gente desde o início, principalmente na figura do pensão urbano, que foi um grande incentivador, um entusiasta do sistema, então foi inclusive que participou do processo de piloto. A gente tem o Instituto José Frota, que fez a adesão e a implementação do sistema a partir de uma motivação que veio do próprio gestor local, que vem dessa gestão, nos procurou como é que o sistema poderia ser implantado, então tem uma característica interessante, porque parte de uma visão daquele gestor, do gestor como um todo, vamos dizer assim, do sistema de saúde ali naquele seu ambiente. E o hospital de base de São José do Rio Preto que está neste processo de implementação. E é um hospital de escola, é um hospital importante para a região, como foi apresentado aqui pela TAS. Bom, eu não vou fazer nenhuma apresentação, porque eu acho que realmente o foco é a gente escutar vocês e a gente entende que essa mesa, essa fala de vocês, inclusive, é uma estratégia de sensibilização para que os outros serviços da rede sentinela que tenham vocação para esses, de utilização, de implantação desses produtos, eles realmente se sintam motivados e a gente realmente expanda essa adesão. Hoje, da rede sentinela, total de hospitais aí, acho que tem em torno de 268, nós temos nove hospitais que aderiam. É claro que nem todos teriam essa vocação, mas ainda assim é um número, vamos dizer assim, relativamente pequeno. Gente, aqui está na listinha, né, pela ordem que a gente recebeu, começaria, a gente vai começar com a taça, é isso? Odório, a gente pode fazer? Nós pensamos na taça inicialmente, mas se você quiser... Então, a gente pode seguir organizado, então daí a gente vai convidar a taça, né, para fazer essa apresentação. Glória, com licença, querida, Cristian, só pedir para você não se afastar muito exatamente desse microfonezinho seu, quando você vira para a sua direita, aí a sua voz some, lembra disso, tá bom? Obrigado. Ok, nada. Bom, então, a gente vai começar com a Cássia, né, Cássia? Então, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, né, e até acho que é um desafio, porque a fala de vocês é muito importante para a gente, tá? Você está com a palavra, eu não sei quanto tempo, talvez uns 15 minutos para cada um, para a gente não extrapolar muito tempo, tá bom? Obrigada pelo convite, é uma honra participar desse momento, desse evento, aí com vocês, eu vou compartilhar e eu vou apresentar o seu. Obrigada. Obrigada. Vocês estão conseguindo visualizar? É só colocar no modo apresentação e pode iniciar. Pronto. Ok, pode iniciar. Então, eu vou falar do registro nacional de implantes, né, aqui no hospital de base, na faculdade regional de medicina. aqui eu deixo, né, eu vou apresentar o nosso complexo, né, o nosso complexo, né, ele é composto pelo hospital da criança e maternidade, o hospital de base, o ambulatório de especialidade e temos integrado a faculdade de medicina. em relação aos procedimentos que devem ser registrados no RMI, então nós fizemos um levantamento, né, do estente coronário, que é realizado no setor de hemodinâmica, nós temos cerca de 87 procedimentos por mês e a arqueoplastia, que é realizada no centro cirúrgico de quadril, cerca de 15 procedimentos por mês e joelho, dois procedimentos por mês. Então, como que nós iniciamos a estruturação da implantação do RMI no nosso serviço? Então, nós criamos um grupo, esse grupo multiprofissional, contendo enfermeiros, enfermeiros do centro cirúrgico, de hemodinâmica, que é onde os procedimentos acontecem, igualmente também o enfermeiro da CME, farmacêuticos, a equipe da gerência de risco, do faturamento, do compras, do núcleo de gestão e da TI. Os primeiros passos, quando ficamos sabendo da implantação do RMI, nós verificamos com esse grupo quais eram as principais dúvidas a respeito. Nós participamos do webinar sobre o RMI com o doutor Sérgio Cani, nos interamos também do guia disponibilizado pela Anvisa, tiramos algumas dúvidas do grupo com a Anvisa e realizamos uma reunião de alinhamento aí com esse grupo formado. No campeão, as principais dúvidas do grupo eram quais procedimentos deveriam ser registrados no sistema. Então, deixamos bem claro, tiramos a dúvida que eu aviso, que seria apenas o stente coronário e a arqueoplastia de quadrilho de joelho. algumas dúvidas surgiram também com o referente ao perfil de cadastro. Os profissionais, eles começaram a entrar no sistema e aí qual cadastro que me enquadra e tudo mais. Então, os cadastros técnicos, financeiros, de médicos, de residentes, eram mais autoexplicativos, mas as dúvidas maiores eram referentes ao gestor de integração e do serviço de saúde. Nós definimos algumas pessoas para esses cadastros. Então, o gestor de segurança do hospital ficou a enfermeira responsável da gerência de risco e designamos também a uma pessoa da TI. O gestor de integração ficou uma pessoa também da TI, para caso necessário alguma integração no nosso sistema interno com o sistema do RNI. E o gestor do serviço de saúde definimos também que ficaria com a enfermeira responsável do centro cirúrgico da hemodinâmica, que é onde os procedimentos acontecem. E vamos definir alguém que envolva a diretoria para caso eles queiram tirar algum relatório que seja realizado e tudo mais. Em relação aos cadastros, os profissionais estão em fase ainda de cadastro, eles solicitam um cadastro caro de gestor de segurança e o gestor de segurança aceita, vincula ou recusa esses cadastros. E o cadastro dos residentes, nós só iniciamos os cadastros após a liberação da diretoria, devido à rotatividade e tudo mais. Nós realizamos um piloto no setor de hemodinâmica, que é onde acontece o procedimento de estente coronário. Então, o médico cardiologista do setor, ele solicitou o cadastro, o nosso gestor de segurança liberou o acesso dele no sistema e ele iniciou o preenchimento do procedimento que havia acontecido há alguns dias. Ele encheu os dados do paciente, os dados clínicos, os dados do procedimento. Em seguida, foi para a segunda instância, que foi quando a farmacêutica do setor lançou o material que foi utilizado. Por esse momento, a gente conseguiu visualizar que, com o licor de código de barro, ele puxava todas as informações do material, lote e tudo mais. E, em seguida, caiu com a parte financeira preenchendo os dados financeiros. Então, aqui, eu deixei mostrar para vocês o dia que a gente realizou o piloto, o padrão hemodinâmico, o médico, preenchendo, preenchendo toda a parte dos dados do paciente. E aqui, a farmacêutica da hemodinâmica, da gerência de risco e a gestora administrativa do setor de hemodinâmica que também nos acompanhou. O piloto que nós realizamos no setor de hemodinâmica, nós realizamos uma nova reunião de alinhamento com o nosso grupo formado, que levamos toda a experiência do piloto da hemodinâmica. Levamos o, imprimimos também o preenchimento do ANI e compartilhamos essa experiência com o grupo. e nessa segunda reunião nós levantamos a questão do centro cirúrgico, de definir um fluxo de cadastro para a equipe do centro cirúrgico e envolver os médicos para preenchimento. Nessa reunião, nós iniciaremos envolvendo a diretoria técnica, para eles entenderem o que era o RMI, para, em seguida, juntamente com eles, a gente conseguisse envolver os profissionais do centro cirúrgico. Também uma enfermeira da ortopedia, nós compartilhamos com ela também sobre o programa do RMI, para depois dessa reunião com a diretoria ela consiga nos auxiliar de seminar o RMI para a equipe médica. Então, nós realizamos essa reunião com a diretoria técnica que apresentamos sobre o RMI e, juntamente com a diretoria, nós agendamos uma nova reunião envolvendo o chefe da ortopedia e o chefe dos residentes. E também as enfermeiras responsáveis pelo setor e da ortopedia para, junto com a diretoria, a gente consiga a adesão dessas cirurgiões. Então, nós estamos nessa fase da implantação e os nossos passos, então, seriam o cadastro na totalidade dos médicos envolvidos no lançamento, a formalização de um fluxo de preenchimento após essa realização do piloto, realizado no setor de hemodinâmica, a capacitação dessas equipes envolvidas, e a implantação no processo de checagem do lançamento. É bem, quem vai checar se os procedimentos realizados realmente já foram preenchidos, os temas e tudo mais. eu deixo aqui os nossos desafios, que é o cadastro dos residentes, visto a rotatividade, como que parece esse fluxo, ah, o profissional não pertence mais à fundação, como que vai ser o contato, né, vai desvinculado, o sistema e tudo mais, a capacitação desses profissionais para preenchimento e o cadastro dos profissionais do centro cirúrgico. Eu deixo aqui também um abraço para vocês, e cada dia uma nova chance de você mostrar para ter a paz, abraço de certo com otimismo e não desista para mostrar o que você merece. Eu agradeço o convite e obrigada. Obrigada, Tássia, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que, ao final das três apresentações, a gente poderia fazer uma rodada, eu notei algumas coisas aqui que eu até gostaria que você explicasse melhor. Então, agora, quem vai fazer a apresentação é a Ana, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda, Ana. Ana, eu não consigo te ouvir. Ana, não estamos te ouvindo. Agora ouvem? Agora sim. Agora sim. Ah, perdão. Eu agradeço, né, a Glória e a Dolly pelo convite. É uma satisfação participar aí com vocês dessa comemoração, né, de 20 anos da rede. É com certeza aí um momento histórico para todos nós, né, que participamos aí desde o início desse processo e sempre inovando, né, a rede sempre inovando. Então, esse processo aí de implantação do RNI é algo mais recente e que a gente está tendo a oportunidade aí hoje de relatar e trazer um pouquinho da experiência aqui do CHC UFPR para vocês. Vamos, né, compartilhar a tela agora para a gente dar seguimento aí na apresentação. Então, eu não vou meter os detalhes aqui da instituição porque a Clini já apresentou isso inicialmente, tá? Então, como a Dolly já me apresentou, eu sou Ana Paula Herman, eu sou enfermeira e sou chefe da unidade de gestão de riscos assistenciais aqui do complexo e respondo pela gerência de risco na rede, tá? Eu faço um agradecimento especial à enfermeira Adeli que elaborou para a minha apresentação e estava em período de férias e retornei ontem, mas tudo que está aqui é porque a gente constrói, né, em conjunto na nossa unidade. Trouxe aqui uma definição, né, só a definição, enfim, do RNI, dos objetivos, enfim, do RNI em decorrência aí de diferentes públicos que assistem à apresentação e eventualmente alguém pode desconhecer do que estamos falando, então, o RNI, ele visa proporcionar o registro dos pacientes que receberam os implantes de dispositivos médicos de modo a permitir a rastreabilidade do produto implantável, bem como contribuir para a melhoria da assistência prestada, tendo em vista que permite fornecer dados para caracterização dos pacientes, dos produtos utilizados, dos hospitais e dos procedimentos cirúrgicos, dentre outros, tá? Então, especialmente para as próteses de quadril, joelho e as angioplastias coronarianas. Nós destacamos aqui, então, a importância do RNI em questão à segurança do paciente, sem dúvida alguma, pela rastreabilidade aí desse implante e aí a gente poder saber de qual fornecedor, qual marca, a data que foi inserido, enfim, para garantir, de fato, que a segurança do paciente seja preservada a questão da transparência no uso dos recursos públicos, né? Porque com essa rastreabilidade a gente consegue identificar isso também de forma muito mais fácil e nós destacamos aqui a questão da sustentabilidade financeira, né? Então, quando a gente tem um processo de trabalho muito organizado, né? Bem organizado em que a gente tem essa rastreabilidade e a gente sabe por quanto tempo essa prótese deveria durar e se eventualmente o paciente nos procura num período menor e que essa prótese precisa, por exemplo, ser substituída, a gente tem como fazer cobranças, né? Aos fornecedores no sentido das garantias propostas aí porque a gente tem como comprovar a data de inserção, o prazo de durabilidade que havia se proposto, enfim. Então, a gente entende que isso é muito importante para a questão da sustentabilidade financeira da instituição, aliado a outras iniciativas, né? Como mais recentemente aí o Qualicardio, né? SUS, Qualisus Cardio, que também propõe aí um incremento, né? No pagamento dos procedimentos cardíacos a partir da adoção aí do RNI, né? Nas angioplastias coronarianas. Então, isso tudo contribui e eu acho que é importante a gente destacar, né? Que vai além das questões de segurança do paciente, contribui muito para a sustentabilidade financeira da instituição. Então, vou falar um pouquinho para vocês do nosso processo de adesão. Então, se iniciou em 2019, né? Aproximadamente no meio do ano houve uma aproximação, a Glória já falou com o doutor Sobani, que é um ortopedista aqui da instituição, não está mais conosco, agora está aposentado, né? Mas que foi o precursor aí, ele e outros profissionais do centro cirúrgico que tiveram esse contato aí com a Glória inicialmente, né? E aí, em dezembro de 2019, a gente recebeu aí essa, né? Só uma figura ilustrativa da proposta de agenda de um encontro que nós tivemos aí de três dias com profissionais de uma equipe da UFSC, né? Que era uma equipe ponte, que estava fazendo essa implantação aí, né? Junto aqui da Anvisa conosco. E aí, aconteceram três dias de encontro, enfim, para atreinar as pessoas, para fazer os cadastros, enfim, explicar como isso aconteceria. E aí, nesse momento, né? Houve assinatura do termo de adesão do hospital, então, só destacando que era um projeto piloto ainda na ocasião, então, assinatura do termo de adesão ao piloto, né? Aí, isso foi finalzinho de 2019. E aí, no começo de 2020, então, isso ainda era só para a parte da ortopedia, não se falava ainda muito na cardíaca nesse momento, mas logo veio a pandemia e aí nós tivemos uma redução bem grande das cirurgias, né? De artroplastia aqui na instituição. Então, nós não somos, né? Um hospital de referência para trauma, todos os nossos procedimentos são regulados e eletivos, enfim, então, eventuais artroplastias, por exemplo, de quadril, que venham, né? Serem realizadas em pacientes vítimas de trauma, enfim, não vêm para o nosso hospital. Então, o número, eu já vou mostrar para vocês, mas é um número pequeno desses procedimentos, diferente um pouco, né? Dos procedimentos da cardíaca que nós somos aí um hospital de referência, né? Para a doutorazca e aí fazemos muito mais procedimentos, né? Ali na hemodinâmica. Então, os números são superiores na parte cardiológica. Então, nesse momento, a gente tem dois CNPJs e aí existem cadastros de alguns profissionais, um CNPJ antigo do hospital e alguns do complexo já, né? Que acho que futuramente a gente vai migrar para um único CNPJ. Isso acabou causando aí um pouquinho de confusão nos registros, mas eu explico mais detalhadamente também na sequência. Só para trazer, né? Exemplificar para vocês os desafios diários que a gente encontra aí quando a gente adota, se propõe, né? A fazer adesão ao RNI, enfim, para a gente poder facilitar e no dia a dia as atividades. E aí, em 2022, a retomada das atividades, né? Pós-pandemia e o número de procedimentos realmente já aumentou. Então, só para quem ainda não aderiu, né? Então, a gente tem um exemplo, né? Nós temos um POP aqui que faz a descrição exata de como nós temos que cadastrar esses profissionais, enfim, né? Os profissionais envolvidos tanto da ortopedia como da hemodinâmica. Os profissionais fazem esse cadastro e aí o gestor de segurança recebe um e-mail automático. Nós temos duas gestoras de segurança na instituição, uma é a Clinique, apresentou agora há pouco, e outra é a Deli. Então, essa é uma atividade desvinculada da gerência de risco, né? Não sou eu que faço essa autorização, isso fica sob a responsabilidade delas. E aí, a partir da autorização, a gente tem um registro interno que a gente sabe daí quais profissionais estão cadastrados em cada CNPJ. Então, só um exemplo de como acontece hoje na cardiologia intervencionista, né? Então, o médico, ele insere o stand e aí o profissional administrativo que tem um perfil técnico, né? Inclui esse paciente, né? No RNI, mediante os dados do paciente de CPF ou Cartão Nacional de Saúde. Aí o médico executante faz as inserções necessárias, né? Das questões clínicas realizadas no procedimento. O profissional administrativo com perfil administrativo, que pode ser o mesmo, né? Da etapa 2, mas aí com outro perfil. Então, aí vai inserir, né? No perfil administrativo os dados do produto, né? Dados financeiros, lotes, enfim. E aí, o profissional também administrativo, mas que daí agora com perfil técnico novamente, gera um relatório com as informações preenchidas para fins de arquivamento daí no prontuário do paciente. Aqui foram alguns dados, tá? Nós temos dados inferiores, aí a colega que apresentou inicialmente, nosso hospital realmente é menor que o dela, né? Então, mas só para vocês perceberem a diferença, como os procedimentos ortopédicos são em menor quantidade, não é a nossa referência aqui na instituição, e os procedimentos cardíacos realmente são em maior número, tá? Então, todos esses procedimentos eram, né, possíveis de serem cadastrados no RNI, tá? Aí é que eu só trouxe para a gente, né, eventualmente discutir depois algumas dificuldades que as equipes apontaram, né, como a necessidade da mudança do perfil administrativo para o perfil técnico para fins da geração do relatório no prontuário. Então, o profissional que estava em um perfil inicialmente fazendo algum tipo de, né, inserção de dados, o mesmo profissional precisa sair de um perfil, acessar outro perfil para ele consiga fazer impressão. Então, né, eventualmente se a gente conseguir fazer que um único perfil consiga todas as tarefas, isso seria, né, um ganho, facilitaria para os profissionais executantes aí da ação. A questão da localização dos pacientes inseridos no sistema, então, os profissionais que realizam essa inserção, né, referem a um pouco de dificuldade na localização, as ferramentas não são as mais fáceis para fazer a busca, né? Então, percebemos um pouco de dificuldade na emissão de relatórios gerenciais, então, como eu mencionei para vocês, estou na gestão de riscos e não faço, né, a gestão desses profissionais e também não tenho muito acesso aos dados que eles estão inserindo no registro, então, acho que a gente poderia pensar, né, futuramente como uma, uma possibilidade aí de, que o sistema permitisse a emissão aí desses relatórios por outros profissionais, né, que não aqueles que fazem as inserção, que é a inserção dos dados, como, por exemplo, o gerente de risco ou as chefias da unidade, enfim, acho que seria interessante a gente pensar nisso também e sentimos aí um pouquinho de dificuldade, às vezes, na devolutiva de dúvidas técnicas, né, até a sugestão que a gente coloca no próximo slide, se, né, existisse a possibilidade aí de um canal ágil de comunicação da instituição, Anvisa, enfim, um chat que a gente pudesse falar de maneira mais rápida, porque às vezes os profissionais da ponta sentem alguma dificuldade técnica, enfim, com o sistema e a gente não consegue dar esse suporte de imediato e às vezes, né, ao demandar para as instâncias superiores, a gente entende que há um fluxo aí muito grande de demandas para Anvisa e que às vezes, né, as respostas não conseguem vir num tempo tão rápido, então, talvez a gente poder agilizar isso facilitaria também, né. Aí eu já entrei, então, nas oportunidades de melhorias, né, a questão do fortalecimento do processo de cadastro é uma questão interna nossa, então, alguns registros mais antigos, às vezes, não tinham CPF e aí, né, eram feitos apenas com o, né, a carteira de identidade do paciente e se a gente não tiver CPF ou cartão nacional, a gente não consegue essa inserção no RNI, então, se a equipe administrativa não tiver atenta em fazer essa atualização quando o paciente interna, essa é uma ausência de dado que, eventualmente, pode, né, prejudicar o preenchimento, então, a gente tem fortalecido isso com as equipes. Temos começado aí a trabalhar a ampliação dos registros da ortopedia, porque, embora a gente perceba que o número de procedimentos é inferior, mas também o registro no RNI é inferior, né, como houve uma diminuição dos procedimentos com o início da pandemia, a equipe que estava, né, inserida naquele projeto piloto acabou se, de certa forma, desestimulando, sendo realocada em outras áreas para atendimento de pacientes COVID, e isso meio que se perdeu com a pandemia, mas é algo que nós já estamos trabalhando para retomar e ampliar esses registros dos procedimentos ortopédicos. A necessidade de capacitações das equipes, né, então, isso é muito importante, então, nós, né, da rede aqui, fármaco vigilante, hemovigilante, gerência de risco, não temos tanta rotatividade, mas às vezes as equipes assistenciais ou a equipe administrativa acaba mudando mesmo que de local de trabalho internamente a instituição e às vezes aquele profissional que estava bem capacitado acaba indo para um outro local e chega outro que precisa de todo esse preparo, então, a capacitação é algo que é contínuo, né, que precisa existir para a gente garantir aí o sucesso desse processo. Então, de maneira breve era isso e aí me coloco à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. Se ruísa, se ruísa, se ruísa, se ruísa, se ruísa, melhorou agora. Obrigada, obrigada, Ana, a gente depois, ao final, acho que a gente podia comentar um pouquinho desses seus apontamentos, né, acho que é bem interessante isso, porque todo sistema, uma das características importantes de um sistema é a flexibilidade, a capacidade de absorver as mudanças tecnológicas, as sugestões e tudo mais. Muito interessante. A gente vai passar para a Ludmila agora e depois a gente faz um bate-papo bem rápido aqui. Ludmila, seja bem-vinda. Vamos ouvir a sua experiência. Não estou conseguindo multar. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Estão ouvindo? Estou vendo a tela. Sim, nós estamos ouvindo. A tela eu não consigo enxergar. É, eu também não estou me vendo nem me ouvindo. Pronto. Pronto. Estão me ouvindo e estão me vendo? Eu estou ouvindo, sim. Ouvindo e vendo agora. Pronto. Seja bem-vinda. Obrigada, Glória. Queria agradecer, né, antes de mais nada, né, ao convite, né, da Rede Sentinela por estar participando desse evento que realmente é uma data a ser comemorada, né, 20 anos da rede que muito ela já contribuiu, colaborou com a melhoria, né, da nossa assistência. então, a gente que, eu já fui da ponta, né, então, assim, eu sou médica de formação e trabalhei muito tempo no hospital que eu trabalho, hoje em dia, como gerente de risco, eu era médica na ponta mesmo, eu trabalhava no time de resposta e tudo, então, a gente conseguia ver, né, as mudanças que, pequenas atitudes, pequenos, pequenas mudanças de fluxos de processos, a gente consegue gerar uma melhoria tremenda, né, na assistência de fato do paciente. Então, queria realmente parabenizar a todos que fazem parte, né, que tem levantado essa bandeira da qualidade da assistência e segurança do paciente e vou colocar aqui a minha apresentação para vocês. Não sei se tem muitas pessoas aqui dentro do... Está travado aqui, estão me ouvindo? Ouvindo sim, a apresentação ainda não. Eu estou te ouvindo bem, estou te vendo. É, eu não estou conseguindo, eu estou clicando aqui, mas não estou. Estou vendo a Ludmila. Será que... Será que é o abertador anterior? Será que o... Dolly? Será que a gente... Ela mandou, ela mandou, a Sara está com a apresentação. Consegue compartilhar, Sara? É o que está com... IJF. Fica assim, Dolly, só um minuto. Eu compartilho a apresentação. Pode ser, Ludmila? Pode, pode sim. Ela compartilha e você vai dando o comando. Pode ser? Pode, pode sim. Aqui não está clicando, e a gente testou anteriormente, né, mas acontece. Aqui a minha tela está congelada ainda com a imagem da Ana Paula, não sei se é... A gente está te vendo, você se movimenta. A gente te vê bem. A gente está te vendo, eu estou te vendo, você falando, se movimentando. Bom, acho que agora vai compartilhar, a Sara vai compartilhar agora. de meia, você está vendo? Volta só a apresentação, Sara. Eu ainda não estou, não estou indo a apresentação. Só um minutinho, gente, é porque está travando. Só um minutinho. Deve ser o... James. 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 Está travada, gente? Acho que a Sara está tentando mexer. Ah, está. É que ficou quietinha. ela toda branca. Está ficando com duas, Sara. Ai, volta. Sai do modo apresentação. Só um minutinho, o Christian vai tentar colocar de lá, porque aqui no meu computador está travando. ele dá erro e trava. Só um minuto. Tá bom? Tá. Vamos ter um pouquinho de paciência, pessoal, os erros técnicos. É que é muita gente, né, Dória? Olha, muitos locais diferentes. Acho que ela caiu e está entrando novamente. É isso. Vocês me ouviram, pessoal? Só um minutinho, porque o Christian vai colocar ali no dela, e a Ludmila também está travando. A Ludmila caiu e ela está com duas telas agora. Você tem que derrubar um. Aí, Sara, acho que está os dois, Sara. Vai lá no, aqui, ó, na sua esquerda. Pronto, agora está um só. É o quê, Ludmila? Eu acho que pode iniciar. Voltou. Você está enxergando, Ludmila, a tela? E é isso. Estava só uma tela e voltou novamente para duas, Sara. Isso. Só um minutinho, Dória, porque como eu estou como produtora, ele fica dando erro. Tá, tá. Só um minuto, que o Christian vai colocar a lenda dele. Quando eu tento disponibilizar, ele fica me mostrando duas telas, mesmo que eu entendi. É, se não der, a gente faz que não é assim. Faz assim mesmo. Ludmila, você só dá um pouco, manda, por favor, para fazer a passagem das lamas, tá? Eu vou fazer a passagem das lamas, tá? A gente está tendo um probleminha pessoal operacional e já vamos entrar com a apresentação da doutora Ludmila Farias. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo. A tela que o... A setinha agora está desbloqueada. Eu acho que talvez eu consiga projetar agora. Quer que eu tente? Quer tentar? Tenta. Ludmila, se a gente não conseguir a apresentação, eu acho que não tem prejuízo você falar e a gente prestar atenção, né? Porque eu acho que, assim, a transparência ajuda bastante, né? Mas vamos testar. Mas, assim, só para que isso não seja impeditivo, né? Do trabalho. Estamos vendo. Só colocar em modo apresentação e... Pronto. Deu certo? Sim. Pronto. Não estou conseguindo... Estou só olhando a minha tela. Não estou conseguindo ver o que vocês estão vendo, tá? Mas eu vou... É mesmo que funciona. Pronto. Então, então... Vocês estão me vendo, me ouvindo e vendo a apresentação, né? Isso eu só confirmo aí. Isso. Pronto. Então, já me apresentei. Vou só passar a nossa experiência, né? Que a gente tem com o Registro Nacional de Implantes, né? Foi bem interessante a sequência, que não foi proposital, mas acabou que a primeira apresentação falou um pouquinho, né? De como foi o start da implantação mesmo. A segunda apresentação falou um pouquinho o que que era o registro também em si. Eu vou fazer só uma explanação bem rápida, um slide só falando da minha instituição, como a gente já participou de outros eventos, né? Da rede, mas como são outros convidados aqui. Então, eu trabalho no Instituto Dr. José Frota, né? Que foi fundado em 1936. É o maior hospital da rede de assistência de prefeitura de Fortaleza, integrado ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Ela é a nossa instituição, referência regional no socorro às vítimas, né? De trauma, de alta complexidade. É o maior centro médico de urgência e emergência no estado do Ceará, certo? E a instituição também é destaque no ensino, na formação de novos profissionais, pesquisa e na orientação de políticas públicas, tá? É um hospital de grande porte, tem 665 leitos, né? Divididos em duas torres. É o nível terciário de atendimento, tem mais de 20 especialidades médicas, 20 salas cirúrgicas e atualmente 60 leitos de UTI, que a gente está em reforma de alguns para crescimento. Aqui é uma foto ilustrativa mesmo do... Esse JF1 foi a torre inicial, né? E o JF2 foi inaugurado mais ou menos em 2019, 2020. Logo, na verdade, a pandemia foi a que deu o início mesmo. A gente começou a abrir os leitos por conta da pandemia. A gente já antecipou a inauguração. Então, aqui mais algumas fotos, né? Ficou realmente aqui a pontezinha de comunicação. E só vou refalar, assim, recoloca aqui para vocês essa sequênciazinha que foi pontuada também pelas primeiras apresentações, mas só um históricozinho, né? Que a Anvisa foi inaugurada, né? Foi criada em 1999. Em 2002 foi a criação da rede Sentinela, né? Trabalho do projeto dos hospitais Sentinelas, que eram anteriormente. Em 2007 começou o programa Sentinelas em Ação, o qual realmente eu acho que vem causando, assim, um impacto importante nas instituições que fazem parte, porque a capacitação, são vários, várias webinars disponíveis, né? Para a gente, de diversos temas. Eu acho que ajuda bastante na capacitação interna. E a questão do início mesmo da implantação do Registro Nacional de Implantes foi em 2018, né? Através dessa portaria. Não vou repetir, né? Já foi colocado o significado, né? Para aqueles participantes que não conhecem ainda o Registro Nacional de Implantes. Eu coloquei aqui esse link aqui para acesso. É bem interessante os vídeos que foram disponibilizados, né? Pela Anvisa para realmente uma introdução do que é o RNI, como se cadastrar. Gente, o passo a passo é muito simples, né? Eu estou aqui para tentar encorajar realmente vocês, para que levem para as instituições de vocês essa nova aquisição, né? Essa nova normativa. E realmente o passo a passo é simples. Porém, a gente sabe que algumas dificuldades existem, que é o que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Mas os vídeos são bem auto-explicativos, tanto para o colaborador técnico, como o colaborador médico, como o colaborador administrativo, né? Ele coloca também os vídeos falando também da parte do estente coronariano, então da parte cardíaca, fala das artropaxias. Eu gosto sempre também de lembrar que até o presente momento, né? A adesão ao uso ainda da parte do, pelo menos da artropaxia, né? O quadril e joelho ainda é voluntário, né? Mas provavelmente a médio e longo prazo, né? Se tornará compulsório, que é o formato que a gente realmente consegue, realmente uma adesão de fato, né? Então, esse aqui é o link para o registro, né? De profissionais, novos cadastros, aqui o e-mail da Anvisa para dúvidas. E como é que iniciou, né? A nossa experiência lá. Então, em maio do ano passado, foi realmente programado, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, uma reunião, uma webconferência, em que houve a participação de vários, de alguns centros de Fortaleza, incluindo o nosso instituto, né? O Instituto do Dr. José Frota. E nessa reunião, foi bem explicativo, foi uma reunião que realmente incentivou a implantação, iniciar um projeto piloto, e ela foi para apoiar mesmo essas instituições, né? E deu realmente uma retaguarda para a gente, nos orientando como fazer o passo a passo, né? Então, foi organizado pela Secretaria, como eu falei, junto também da Gerência de Tecnologia da Anvisa, Secretaria de Saúde, né? E, de lá para cá, o que a gente fez, né? Fizemos algumas reuniões para orientação dos colaboradores da instituição que vão, que são responsáveis, hoje em dia, já por esse cadastro, né? A gente dividiu em três momentos, eu sei que foi questionada a questão do, do mesmo, o mesmo, o mesmo cadastro, o mesmo notificante, conseguir fazer todos os passos, mais, assim, na nossa realidade, o que a gente achou mais viável. A gente dividiu em três momentos, né? Que eu vou já explicar o que é cada momento, e a definição de que profissional, qual profissional vai ser responsável por cada registro dessas etapas, e a gente realizou o cadastramento também desses profissionais, tanto de área assistencial como área administrativa, certo? Antes de eu passar o passo, assim, as três etapas que dividimos, eu queria só mostrar alguns números que a gente tem, então, assim, para vocês verem como é difícil, a gente vem desde 2020, né? Mas, assim, a gente realmente deu um andamento maior em 2021, nessa parte do registro, da BNI mesmo. Nos últimos dois anos, tivemos de art... Ah, deixar claro também que a nossa instituição, a gente só faz artropatia de quadril, não faz de joelho e também não tem setor de... cardiológico, né? A gente inaugurou uma hemodinâmica recentemente, mas não para esse fim, seria mais para a parte de neurointervencionismo, né? Então, é com outro foco. Então, a gente só faz mesmo o registro das artropatias de quadril, tá? Então, nesses dois últimos anos, até outubro, né, de 2022, realizamos 279 artropatias de quadril, mas de cadastro finalizados, eu só tenho 68. E aí a gente vai já entrar por quê, né? Isso aí. Mas o que é legal, o que eu quero mostrar para vocês é que a plataforma, ela já dá diversos dados para a gente, que a Anvisa também precisa desses dados, né? para conseguir monitorar e rastrear. Então, desses 68 procedimentos, né, 67 foram primários, né? Então, a artropatia primária de quadril, uma foi revisão. A gente consegue ver a evolução aqui, né, ao longo do tempo, numericamente falando, dos registros. Consigo ver também quantos procedimentos foram masculinos, quantos femininos, a faixa etária, né? Então, veja que o nosso, nossa instituição é um hospital de trauma, né? E que é referência no Estado e a gente tem, apesar de ter muito paciente jovem internado, a maioria das nossas próteses, né, colocadas de quadril são por trauma ou paciente idoso com queda da própria altura e faz uma fratura de fêmur, né? Então, a idade da gente é relevante por conta disso, né, pela especificação do hospital mesmo e a questão do motivo do procedimento, né? Então, existem diversos motivos lá, porém que o que a gente mais constata, né, lá é fratura de colo de fêmur. Então, que corrobora na questão da idade, da queda da própria altura ou na fratura pós-trauma, né, do paciente idoso. Então, aqui eu mostro também para vocês, é o tempo médio para a finalização das etapas, né? Então, a gente dividiu em três momentos. O primeiro momento é quase que meio que de imediato, eu vou já passar para vocês. Mas a primeira etapa, que são os dados de identificação do paciente, praticamente no mesmo dia ou na mesma semana, esses dados são alimentados. Porém, os dados clínicos, né, que são os dados que precisam do cirurgião, né, que ele precisa sentar, puxar os dados do paciente, do relatório médico para colocar os dados que ele necessário para preenchimento. Então, é uma etapa que requer, assim, um tempo maior. E a questão, a terceira etapa, que é a mesma pessoa que faz para a gente, que é uma funcionária mesmo do administrativo, que ela insere os dados de produto e os dados financeiros, certo? Então, ela só pode fazer essa etapa quando os dados clínicos forem alimentados. Então, fica um pouco amarrado, né? Então, mostrando como é que a gente subdividiu, né? Então, a primeira etapa é realizada no próprio centro cirúrgico. Então, no bloco cirúrgico, a enfermeira, da coordenação da enfermagem, né, do núcleo do centro cirúrgico, ela alimenta esses dados. Então, ela já coloca os dados iniciais do paciente. Posteriormente, né, em algum momento, o cirurgião vai lá e alimenta os dados clínicos, né, do procedimento em si. E a terceira etapa são os dados mesmo do setor administrativo, que são os dados de produto e dados financeiros. Eu coloquei aqui exatamente para demonstrar para vocês que não são dados difíceis de serem coletados. A maioria dos dados já vem presente no prontuário do paciente. Então, naquela primeira etapa que é feita no próprio centro cirúrgico, o que é colocado? Basicamente, são as informações da equipe médica, né, então, quem é o médico executor, né, o cirurgião principal. Definir os dados do paciente, que aqui eu vou colocar uma ressalva posterior, uma possibilidade de melhoria, que são alguns dados importantes que o paciente que a gente coloca aqui, mas todos os dados são presentes já no prontuário, a maioria das vezes. E a questão da identificação do procedimento, o que é? Seria a artropastia no nosso quase quadril, né, se tiver instituição que faça os dois, escolher quadril o joelho e a questão da lateralidade. E aí, a equipe que é responsável por alimentar esses dados, o que é que ela pontua, né, de dificuldade. Então, a questão do retrabalho na hora de inserir dados, porque não existe a questão da integração dos dados do prontuário eletrônico com a plataforma, então, ela mesmo tendo o dado disponível ali ao alcance dela, ela tem que digitar tudo novamente, realmente, né, então, se tivesse essa, esse, como linkar, né, como ter uma, eu não sei se alguma, um ferramento que conseguisse fazer esse, esse acoplamento, né, pacientes que, outra dificuldade que foi pontuada também, alguns pacientes que não tem CPF, né, então, fica mais difícil a gente finalizar o cadastro completamente, porque tem os itens que são obrigatórios, que tem um asterisco, e tem os itens não obrigatórios, e aqueles pacientes que é uma realidade frequente na nossa instituição, que é hospital de trauma, de referência, então, tem muitos pacientes que são internados em situação de rua, que não tem identificação, então, são inicialmente internados com pacientes sem identificação, e aí a gente precisa realmente, de fato, da ação, da atuação em conjunto, né, do núcleo de internação e do serviço social para providenciar os documentos desse paciente, porque se esse paciente for realizar a prótese, né, a topastia, então, eu vou precisar desses documentos para inserir no RNI. Então, são exatamente as duas sugestões de melhorias para esse momento, para essa etapa, a integração dos dados do prontuário eletrônico com a plataforma, se for viável, e é uma atuação mais cinética, né, da equipe, né, do centro cirúrgico que faz esse, essa inserção aqui dos dados com o serviço social. A segunda etapa é feita exatamente pelo cirurgião, pelo ortopedista que fez o procedimento, então, são dados relativamente simples e rápido de ser realizado, ele puxa, quando ele entra com o cadastro dele, aparece já os pacientes que estão lá aguardando para os dados inseridos já com os dados de identificação, aguardando só os dados clínicos, então, ele clica lá e vai alimentando os dados, certo? nome, número de prontuário, data de cirurgia, lateralidade, e aí, ele, alguns, algumas coisas mais específicas, por isso que tem que ser o cirurgião, e aí entra a minha pergunta para, acho que foi a, foi a Tássia, não sei se foi a Tássia ou foi a Ana Paula que falou sobre a questão do cadastro dos residentes, que eu queria tirar uma dúvida depois com você, atualmente a gente não cadastra o residente, a gente só cadastra de fato o cirurgião, porque tem a questão do vínculo com a instituição, e a gente fica com medo do residente, né, erroneamente, errar algum material desses aqui, e aí a gente realmente ainda não tem essa prática, mas eu queria colocar em discussão isso aí com vocês. E as dificuldades que foram levantadas pela equipe, né, pelos cirurgiões, é exatamente o quê? A questão, quando eles entram com o cadastro do cirurgião para alimentar os dados clínicos, aparece o nome do paciente, só que não aparece o registro do paciente. Por quê? Porque naqueles dados, né, iniciais, realmente, na primeira etapa, não é necessário colocar o número do prontuário na instituição, que talvez fosse uma vantagem estar disponível. Por quê? Porque às vezes existem pacientes que são, possuem nomes homônimos, né, e aí só pelo nome ele não consegue, aí ele tem um pouco mais de dificuldade, na verdade, ele vai acabar conseguindo, mas é mais trabalhoso para ele conseguir o relatório da cirurgia para escrever os dados clínicos, né, e a gente sabe que inclusive naquele webinar que o doutor Sérgio fez recentemente também falando sobre a hernia, então ele mesmo coloca como é difícil a gente colocar um cirurgião de fato para fazer essa parte braçal no sentido de documental, né, essa parte de registro, então eles não gostam, né, então tem uma dificuldade grande de adesão, né, então seria um facilitador para eles, né, seria um ponto a ser levantado, e a questão, os pacientes que são cadastrados na primeira etapa não possuem o número trontuário, né, que seria isso, e o preenchimento realizado no momento da cirurgia, então outra coisa que eles colocam é, olha, no momento que eu vou lá descrever o meu relatório cirúrgico, se o paciente já está, já estiver inserida, se a primeira etapa já estiver inserida no, no RNI, eu faria lá já direto, então seria mais simultâneo, mais rápido, né, não acumularia, né, os registros para serem realizados posteriormente, só que a gente tem dificuldade pela questão da equipe mesmo, eu não tenho braço para conseguir, então, a minha enfermeira que faz, a enfermeira da instituição que faz essa função, ela tem diversas outras funções, eu não consigo que ela faça em tempo real, de fato, assim, no mesmo momento que o paciente está sendo operado, está sendo inserido na etapa inicial, então, eu ainda não consigo isso, mas seria, talvez, uma possibilidade para o preenchimento em tempo real, incluir os dados de identificação do paciente e o número do prontuário, se for viável essa mudança na plataforma, encaminhar para cirurgiões o PDF do relatório de cirurgia, isso é uma coisa que, um pensamento mais interno da gente, então, talvez, naquela listinha que a gente faça, encaminhe para eles, já enviar também o relatório de cirurgia para evitar essa questão do delay, da dificuldade deles de estar buscando o dado, né? E a terceira etapa, realmente, é uma parte mais burocrática, bem administrativa mesmo, mas que é relativamente simples quando você tem em mãos, né? A documentação necessária, né? Que é a nota fiscal, então, precisa ter a nota fiscal com todos esses dados, né? Então, quais componentes que foram utilizados, tem que ter a nota fiscal que contenha o número do registro da Anvisa, nome do produto, fabricante, lote, número de série, data de fabricação, validade, o comprador, o responsável pelo ressarcimento, documento, então, eu tenho que ter todas essas informações para finalizar o meu cadastro. Então, é a mesma funcionária que faz isso daí. E aí, a gente também tem um atraso, né? Então, eu tenho alguns pendentes para ela, por quê? Porque ela tem outras demandas, não é só isso que ela faz, né? Então, realmente, falta de gente mesmo para estar dando um segmento para a quantidade de cirurgias que a gente tem, certo? Então, nessa terceira etapa, né? Então, hoje apenas uma funcionária está designada para essa função, necessário ter em mãos a nota fiscal, e uma etapa dependente da segunda, né? Então, eu preciso, de fato, conscientizar, né? E tentar trazer os cirurgiões os ortopedistas para a questão da importância, não só para a instituição, mas para o próprio profissional e para o paciente, que é o mais importante, né? Então, incentivar essa cultura dentro dos cirurgiões. Então, vale a possibilidade de designar, né? Mais uma pessoa do administrativo para essa função, estar em comunicação contínua com o setor financeiro, que é importante para receber e-mail da nota fiscal, e promover essa cultura de preenchimento de registros, né? Aqui eu coloquei só a nossa equipe, aqui a equipe da gerência de riscos, né? Que ajuda, todo mundo participa, né? Nessa, nessa parte, realmente, nessa cobrança, nessa verificação, e aqui são os nossos colaboradores que estão imediatamente alimentando o sistema, os ortopedistas, temos 10 ortopedistas que fazem a artropaxia de quadril na instituição, a Ariadne, que é responsável pelo setor financeiro, e a Viviane, que é a nossa enfermeira-chefe do centro cirúrgico, que ela nos ajuda com esse início, essa primeira etapa. E aqui é uma fotinha da minha equipe, né? Da gerência de riscos da instituição e o nosso e-mail de contato, para quem quiser tirar dúvidas. então estou à disposição aí para perguntas. Obrigada, muito obrigada, viu, pela sua apresentação. Bom, eu queria, assim, fazer duas perguntas, eu acho que daí vale para as três, mas antes eu só queria contar algumas questões do sistema, do registro, porque foram questões que foram levantadas nas apresentações e que eu acho que é importante a gente se aprofundar um pouquinho nisso e verificar como que funciona, como funcionam essas soluções que nós implementamos por dentro do próprio RNI. Bom, a gente tem, em relação aos perfis, a gente tem aqueles perfis de acesso, aqueles perfis que a gente pode dizer, sim, que são mais executores, então, por exemplo, o perfil do profissional médico, o perfil daquele profissional que vai inserir os dados iniciais e os dados de rastreadibilidade do produto, os dados que vêm na etiqueta de rastreadibilidade e um perfil que pode inserir os dados financeiros. Na última revisão do sistema, que foi em 2019, nós implementamos mais dois perfis, um que a gente chamou de administrador. Então, por este perfil é possível ter acesso àqueles relatórios que a Ludmilla apresentou, cada um para dentro da sua instituição, então, você consegue ver quem é que está registrando, quantos procedimentos foram registrados e tudo mais. Bom, quem que dá acesso ao profissional para ter essa possibilidade de ser administrador? Daí, Ana, até um pouquinho queria ver contigo, porque, por exemplo, não está limitado que esse perfil é da presidência, se for no caso, de uma instituição ou da diretoria, esse perfil foi exatamente desenvolvido para que, dentro daquele serviço de saúde, as áreas que vão trabalhar com esse monitoramento prospectivo é para que eles consigam ver o que está acontecendo. Quem que dá acesso? Isso é uma decisão de serviço, porque, assim, a gente não pode dizer o acesso tem que ser para esta área, aquela área e tal. Então, a gente já discutiu, inclusive no próprio HC, a gente já tinha feito uma discussão, que eu acho que é pela organização do serviço mesmo e que, na sua abordagem, a gerência de risco ou núcleo de segurança do paciente talvez pudesse ter esse acesso, porque vocês conseguiriam acompanhar e talvez até ter indicadores, por exemplo, se eu realizo ali, não sei, minha média de procedimentos é 50, quantos desses procedimentos estão sendo inseridos? Então, pode ser, inclusive, um indicador da qualidade, por exemplo, acho que poderia se pensar assim. Então, mas eu acho importante, acho importante você levantar isso, porque saiu um pouquinho daquela ideia de que esse perfil é só para aquele administrador que talvez ele faça uma leitura, vamos dizer assim, mais de funcionamento do serviço e ele talvez não faça uma abordagem mais técnica. é claro que isso vai variar de serviço para a saúde, o próprio doutor Sérgio Ocani apresentou isso, ele falou isso, ele trouxe também alguns dados do hospital dele. Então, mas eu acho importante, achei muito interessante você colocar isso, porque acho que desperta atenção para os outros serviços. Então, vocês vão decidir conforme vocês estão organizados e como é que vocês vão acessar esses dados e o que, para o que esses dados serão importantes, para que essas informações vão gerar o que para dentro do serviço. Bom, esse é um dos perfis novos. Um outro perfil que a gente também disponibilizou é o que a gente chama de integração de dados, salvo engano, é exatamente esse nome. E o que ele permite? Ele permite integrar dados dos sistemas que são utilizados no serviço com o RNI. Infelizmente, nessa etapa, a gente não conseguiu compatibilizar o Notvisa, as plataformas são muito diferentes, mas esses sistemas de prontuário eletrônico, a gente, inclusive, fez uma discussão com essas principais empresas que fornecem para o Brasil e essa funcionalidade ela foi desenvolvida exatamente para dar conta disso. Quais dados eu não vou precisar preencher novamente? Quais dados eu vou conseguir carregar das minhas bases, dos meus sistemas? É claro que, para isso, tem que ser uma pessoa que entenda de TI, salvo engano, foi a Tássia que apresentou quem vai ter esse perfil, mas a gente tem isso tudo bem detalhado no Informatic Case, por assim dizer, quais são as condições técnicas de informática que são necessárias para que isso aconteça. Então, assim, só para lembrar, também é um perfil novo e talvez a gente tenha um pouco passado e não tenha aprofundado isso. Um outro ponto que me chama a atenção é em relação aos residentes. Então, assim, é essa preocupação em dar acesso aos residentes para que eles participem, preenchendo os dados do sistema. Isso é interessante porque, assim, foi uma sugestão que veio de uma escola de ensino e pesquisa, de um hospital que é vinculado a uma instituição de ensino e pesquisa. Porque, em alguns casos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na hemodinâmica, em algumas residências, em algumas residências, o residente, ele tem um número X de procedimentos que ele tem que realizar de angioplastia para a colocação de estente e que, daí, para dentro do próprio RNI, isso já ficaria documentado. Então, ele já saberia em quais ele participou. É claro que, se é residente, provavelmente, ele está acompanhado pelo preceptor, enfim, depende de como cada serviço está organizado. Agora, a preocupação dele continuar com esse acesso a de eterno, exatamente para isso, a gente tem um gestor de segurança, porque o gestor de segurança, ele é responsável também por, não só vincular, mas também retirar o vínculo daquele profissional, daquele serviço. Então, daí não é só para residente, é para todos, porque a gente sabe que os profissionais, eles acabam circulando. Se ele atende no hospital X e no hospital Y, ele vai ter que ter acesso aos dois, mas se ele atende no X e agora ele está indo atender só no Y, daí o X vai ter que fazer essa gestão. Então, esses perfis, por mais que eles tenham uma carinha mais administrativa, eles impactam muito no uso do sistema. Então, acho que isso é muito, é muito importante. Eu me lembro quem foi que apresentou, talvez tenha sido a própria Ana, do uso dos códigos de barra para o preenchimento dos dados do produto. Então, no caso dos existentes, aqui no Brasil, isso já está bastante avançado, inclusive na fase dos pilotos, a gente conseguia, né, fazer aquele preenchimento mais automatizado, isso ajuda bastante, diminui muito o tempo de preenchimento e nós temos uma RDC, né, que dispõe que as empresas, que, titulares de registro de produtos, né, fabricantes ou importadores, que, que, são titulares de registro desses produtos alvo ou objeto da RMI, eles têm que fazer a etiqueta de rastabilidade com o DI, que dá exatamente um código, né, uma identificação única do produto e que, quando passar o leitor também para os implantes ortopédicos, esses dados seriam automaticamente carregados. É claro que tem um prazo de adaptação das empresas, porque isso gera custo, enfim, são várias coisas, mas a nossa expectativa é que muito em breve a gente já tenha essa, essa funcionalidade também para os implantes ortopédicos, né, então, e o RNI, ele foi desenvolvido para receber os dados dessa forma, né. Bom, a Ludmilla falou dos vídeos, né, então, quando a gente lançou o sistema, a nossa preocupação foi exatamente essa, deixar o máximo de documentos, né, disponíveis, a gente sabe que nunca vai ser suficiente, né, porque a gente vai observando isso ao longo do uso do sistema, mas esses videozinhos, né, essa série de vídeos, eles detalham cada etapa, né, então, eles podem ser usados para treinamento, para educação continuada, e, inclusive, quem utiliza eles, é importante que até nos dê um feedback, né, para ver se ainda são adequados ou não. E daí tem todos aqueles outros materiais que são materiais por escrito, né, a Tássia falou um pouquinho, o WebNales, né, então, na verdade, a gente já fez dois, né, o último foi o Dr. Sérgio Ocani, e a gente falou muito dele, porque daí era um serviço falando para os serviços, eu acho que as pessoas se percebem melhor, né, então, achei isso muito importante, e um outro material também está disponível, são alguns painéis que tem, que não tem os dados sensíveis, mas que tem os dados do Registro Nacional de Implantes, né, então, qual é a nossa base, né, de dados, é o que a gente já tem dentro do sistema no Brasil, então, são dados nacionais, é claro que ali estão resguardados esses dados sensíveis, mas a gente, pelo menos, consegue ter uma ideia do que está acontecendo, pensar em indicador, enfim, então, eles estão disponíveis no portal da Anvisa, junto com os outros painéis, que a GITEC tem, que a GITEC tem, que a GITEC em Vigilância tem, mas esse é importante, né, eu acho que é bem importante. Bom, eu, assim, eu pensei em duas questões, já que nós estamos falando aqui num evento da Rede Sentinela, né, então, pensando aí no histórico, que a rede, quando começou, tinha um certo incentivo, quem participou do começo, né, lá em 2002, então, a gente percebeu isso claramente, eu acho que foi a Ana que falou, eu não me lembro agora, se foi a Tássia, é da importância que teve esse incentivo no começo, né, e daí a cada, a cada, vamos dizer assim, desafio que a rede recebe, e eu acho que a adesão ao RN é um desafio, que, acho que travou a, travou, ela caiu, caiu, né, caiu, Dolly, eu estou transmitindo você agora, até voltar, se você quiser continuar a fala, fazer alguma consideração, Eu acredito que a consideração que ela ia fazer, né, de que está sendo trabalhada, não sei se a Cássia pode falar um pouquinho, Cássia, porque tem todo um investimento, né, Cássia? Oi, está me ouvindo? Sim. Tudo bem? Eu acho que ela está, acho que está falando em Cássia, temos uma Cássia e uma Cássia. É, é isso, Cássia, é você. Tudo bem, Dória? Sim. É que a Glorinha, a Glorinha caiu, ela ia falar de todo, né, o empenho que a diretoria e a gerência, acho que ela está fazendo para o registro, acho que é melhor. Sim, e nós tivemos recentemente, o Ministério da Saúde criou, inclusive, uma portaria do QualiSUS, que traz aí um incentivo financeiro, para que os hospitais, ali, façam adesão, né, a uma série de indicadores, inclusive eles, ao registro no RNI, e com isso a gente tem uma perspectiva interna, inclusive, de trazer uma série de melhorias para o RNI, o que a gente aqui internamente está chamando do RNI 3, e que acho que vai atender, em parte, toda uma série de expectativas que foram colocadas, a Ana Paula colocou, que tiveram outras apresentações de melhorias, e o que a gente tem falado muito, é porque a gente precisa de uma intensa utilização do sistema, e de críticas, né, nessa utilização, porque a partir da ampla utilização, a gente consegue perceber o que a gente pode ter de melhorias, e a gente conseguir essa provocação, essa evolução do sistema, para atender o, de fato, o que a gente quer, que é a segurança do paciente. Então, assim, a rede Sentinela, né, os hospitais aí, de excelência, que já tem toda uma implementação de gerenciamento de risco no seu âmbito, trazem aí também para o RNI, uma experiência muito qualificada, né, que nos permite que a gente possa avançar, inclusive com projetos, para que a gente avance, para além de hoje, dos dispositivos que consumam o RNI, para a inclusão de outros dispositivos. E é sempre um grande desafio fazer aí evolução de sistemas de informação, e atender, né, a toda a expectativa, seja do usuário, seja de quem está nas vigilâncias, mas eu acho que é um processo natural, e que a gente vem aí buscando e almejando, e com certeza com o maior incremento aí de participação da rede no RNI, isso vai ser uma força motora aqui dentro da Anvisa também. E, Dólia, eu acho que pelo avançar da hora, não sei se tem algum questionamento, algumas perguntas no chat, para a gente poder já avançar, não sei se a Glorinha consegue voltar, mas para a gente dar continuidade também. Eu acredito que, assim, pelo avançado da hora, né, eu acho que a gente trabalhou bastante, né, da força que a rede Sentinela tem, e da questão de quanto estão empenhados, né, para os desafios novos. Eu acho que não temos perguntas aqui, né, e eu acho que o RNI vai voltar para o Sentinelas em Ação, a gente vai fazer esse trabalho, né, de incentivo aos hospitais que têm essa estrutura, né, que trabalham com essa questão de implantes, e a gente teve como convidado, né, também em momentos hospitais que não pertencem à rede. Então, a ideia é que a gente avance nisso. Acho que poderíamos agradecer, né, eu faço o agradecimento e passo a agradecer a cada instituição, né, a São José do Rio Preto, com as palavras da Luana e da Tássia, Tássia, tá, porque eu acho que a Glorinha confundiu uma hora, Tássia e Cássia, a Ludmila do Instituto Dr. José Frota, a Clini e a Ana Paula do HC, né, que tem um trabalho belíssimo, né, com a Rede Sentinela já há 20 anos, né, até anterior, inclusive. Eu acho que podemos encerrar, Cássia, passo a palavra para você fechar. Muito obrigada. Bom, agradeço a todos a participação, foi uma tarde riquíssima aí de informações e convido a todos, né, lembrando que a gente continua no dia 1º com a programação, dia 1º pela manhã, a gente vai ter uma palestra aí, Magna, sobre a gestão da qualidade em saúde, o desafio de não vai, então convido todos que estiveram aqui hoje para a gente continuar essa série de comemorações e esses, e nesses nossos webinários que vão até a sexta-feira. Muito obrigada a todas as palestrantes aqui, Dolly já nomeou cada uma delas, aos servidores da Anvisa, toda a equipe também da GHB, eu agradeço a Dolly que está aí em toda a construção desse webinário e nessa moderação, e agradeço a Glória também que retomou aqui, que teve uma dificuldade, que a internet caiu pela moderação. Gente, muitíssimo obrigada e até o dia 1º. Até o dia 1º, pessoal. Tchau, até mais. E aí 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 E aí